E aí pessoal, beleza? Aqui em FALUTURAISBK e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez, como inicializar mais rápido aqui o Windows. Primeiramente, você vai executar o atalho Windows R e vai abrir aqui o Executar. Você digita aqui msconfig e dá o OK. Beleza? Ele vai abrir isso daqui. Provavelmente um de vocês vai estar em inicialização normal. Então vou deixar aqui. Você vai vir aqui em Serviços e vai fechar o serviço que você não quer. Mas acho que uma das melhores coisas é você ocultar todo o serviço da Microsoft. Depois a gente vê alguns da Microsoft que não tem muita necessidade realmente. Bom, aqui a gente pode tirar alguns serviços que, por exemplo, eu acho que eu não vou usar. Esses daqui, que é o Updater e tudo. Que só serve para atrapalhar. Esse daqui é o serviço do Bonjour, se você tem algum iPod, iPad, qualquer coisa. Esses daqui eu acho interessante você deixar. Mas o resto, é para o Mobile Device também. O resto não é muito necessário. Você vai ver que tem alguns serviços que é bom você deixar. Por exemplo... Por exemplo, isso daqui. O Bitdefender, o meu antivírus. E esse daqui é interessante você deixar. Os da Microsoft, tem alguns que não são muito necessários para você. Por exemplo, se você não tiver, se o seu computador não tiver Bluetooth, pode tirar o serviço de Bluetooth, tá? Então, tem alguns que dá para você tirar tranquilo, outros não. Mas, enfim. Eu vou deixar aqui do jeito que está os da Microsoft. E o resto aqui eu só vou deixar esses mesmos. Que são os únicos que eu estou usando no momento. Você pode ver até que tem alguns que estão em execução, outros que não estão. Nossa, eu estava deixando um no Bitdefender aqui de fora. Enfim, esses outros aqui eu nem preciso deles. Aí, beleza. A gente vai vir aqui e dar um aplicar. Vai vir na inicialização de programas. No Windows 8 agora, você tem que clicar aqui, que ele vai abrir o gerenciador de tarefas. E ele fica aqui. Então, beleza. Vou clicar aqui pelo status para ordenar ele do habilitado. Mostrar o habilitado primeiro e os habilitados por último. E aqui você tem todos os programas que inicializam com o sistema. Até que o Bitdefender, que é o antivírus. Ele fala o impacto na inicialização. Não é alto no caso, mas é o antivírus. Então, eu deixo. Aqui tem o da Autodesk, mas eu não vou... Realmente não tenho porquê. Se eu quiser abrir, eu simplesmente venho aqui e abro. Não tem porquê. Esse é Application Manager. O Hamash também é a mesma coisa. Esses daqui tudo é só se você quiser mesmo. Eu recomendo deixar só o antivírus. A menos que, sei lá, o Skype. O Skype você pode acabar deixando na inicialização. Ele tem até um impacto relativamente alto na inicialização. Mas acho que se você deixar só o Skype e o antivírus, não vai mudar tanto assim, não. Enfim, é só esses daqui mesmo. Pronto, Bezos. Terminou aqui. Você pode dar o OK. Ele vai estar na inicialização seletiva. Ele vai perguntar se você quer reiniciar. Né? E... Aí você clica em reiniciar. No caso, eu não preciso porque o meu já estava daquele jeito. Mas, enfim. É isso aí. É bem simples. Já ajuda bastante. Melhora bastante. E é isso aí. Deixe seu like, seu favorito. E até a próxima.